Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 143, verso 1. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. O Salmo 143 é o sétimo e último Salmo penitencial, um Salmo onde Davi sentia que precisava confessar os pecados que o estavam impedindo de desfrutar a ajuda e as bênçãos de Deus. No verso 2, dirigindo-se a Deus, ele diz, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Davi havia concluído que o sofrimento pelo qual ele estava passando, em função dos ataques do inimigo, era, na verdade, a disciplina do Senhor. Por isso, ele suplica para que Deus ouça e responda as suas súplicas. E ao dizer isso, ele reconhece dois importantes atributos comunicáveis de Deus, sua justiça e a sua fidelidade. Infelizmente, muitos de nós reconhecemos a fidelidade e a justiça de Deus apenas quando recebemos tudo aquilo que pedimos ou desejamos. Porém, quando pela soberania de Deus, ele não nos concede aquilo que pedimos, o que acontece? Imediatamente, colocamos Deus no banco dos réus e nos assentamos na cadeira de juiz. Isso é muito triste, porque Deus não é um servo à nossa disposição. Ele é o nosso Deus e ele não apenas conhece as nossas ações, como ele conhece as nossas intenções. Deus é fiel e justo em todos os momentos. Veja essa declaração do livro Caminho a Cristo, páginas 95 e 96. Quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos nos apegar à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Deus é sábio demais para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Por isso, diz Ellen White, não tenha medo de confiar nele, mesmo que não veja resposta imediata para as suas orações. O que essa declaração nos ensina é que se estamos em paz com Deus, não precisamos nos desesperar diante do aparente silêncio dele em meio às nossas súplicas. Devemos sim nos apegar às promessas de Deus, promessas essas de amor, cuidado, proteção, entre tantas outras que a sua palavra nos oferece e nos mostra. Deus não quer que nossas atitudes sejam como aquele filho birrento que esperneia, esperneia e com muito choro e grito força seu pai a lhe dar aquilo que ele deseja. Com Deus não ganhamos nada no grito. Digo isso porque, antes de Deus nos conceder suas bênçãos, Ele avalia todos os nossos pedidos e súplicas. Então, nunca se esqueça, Deus é sábio demais para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Note, Deus concede o melhor aos que andam em retidão. Quantas vezes, como Davi, temos pecados não confessados e isso impedirá as bênçãos de Deus fruírem sobre nós? Quantas vezes estamos sendo opressores, maltratando e desprezando as pessoas e mesmo assim queremos ser abençoados por Deus? Quantas vezes estamos sendo infiéis a Deus em muitos aspectos da nossa vida e mesmo assim queremos que Ele nos abençoe? Eu quero convidar você hoje a fazer como Davi fez, colocar sua vida completamente nas mãos de Deus e suplicar dEle as suas bênçãos. Eu quero convidá-lo a confessar os seus pecados a Ele, pedir um novo coração para que as bênçãos de Deus fluem sobre a sua vida e que sobre você repouse a bênção que Deus tanto quer oferecer. Então, se é esse o seu desejo, se você quer, como Davi, orar e ser abençoado por Deus, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado Senhor porque o Senhor é fiel e justo. Obrigado porque podemos, em sinceridade de coração, podemos nos aproximar do Senhor com confiança, que o Senhor vai olhar para a sinceridade do nosso coração, vai olhar para o desejo humilde do nosso coração e o Senhor vai nos dar aquilo que realmente nós precisamos e necessitamos. Então, Pai, purifique o nosso coração, purifique a nossa vida, perdoe os nossos pecados e que não haja nada, Pai, que nos separe das Tuas bênçãos e que a gente tenha, através do Espírito Santo, essa voz que fala a nossa mente, que a gente tenha a percepção daquilo que precisamos confessar, abandonar para que sobre nós recaia a plenitude das bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer. Então, Pai, aceita a nossa vida, toma-nos em Tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. Glórias ao nome do Senhor, pela sua fidelidade e pela sua justiça. Então, que esse dia seja mais um dia de vitórias, um dia de bênçãos para você, para a sua família, para tudo o que você fizer, que onde você colocar a sua mão, haja prosperidade. Compartilhe conosco as suas necessidades, vamos orar juntos e compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas sejam também abençoadas. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.